Esse vídeo hoje eu vou mostrar umas páginas da meia-guarde É bastante básica Quando ele senta a prende, mas é bastante eficaz Beleza? Vamos lá Para não bater a meia-guarde Olha galera, tem a meia-guarde que está adicionado aqui Esse é o meia-guarde com isso tudo Você bota no joelho e naquele peito do cara Você faz aqui todas as vezes O próprio cara já desce a mão, quer fazer uma pegada aqui Alguma coisa Você já lava aqui e puxa pro seu peito Nesse sentido, a perna de baixo Que é na meia, aqui ó Que eu vim pra controlar, aí eu dei Pra deixar fofocado, eu não consigo tirar a perna e passar Então você deixa aqui, ó Conseguir o peito deles, pra ele jogar pra cima de mim, ó Entendeu? Que aí eu sufoca o meu peito Vou fazer o que? A água que sobra Eu vou abraçar lá Vamos pra rir da cabeça E confunda dentro aqui, eu não vou deixar a cabeça aqui Não, olha lá atrás, eu vou sair, ó Por cima, por cima Ó, por cima Aí quando eu perca a perna Olha lá as mãos aqui na perna Eu só deixo a perna aqui, a perna jogada Ó, eu não entendo Olha aqui a ponta dele Agora eu vou abrir Fiz no chão e estou bem pulando Trava aqui Já caiu dentro da meia dele Mas eu vou ficar aí Travando aqui, não vou deixar ele fechar no meio Porque isso é quase complicado aqui Então, olha lá, você entra, ó Trava aqui na faixa dele Tem que ter fechado Ó, não consegue Aí daí eu posso pegar o cozinho E a Trava aí na faixa Trava aí uma vez, ó Já tá aqui a minha Com a minha galinha aqui, direto para o mundial Vou trabalhar aqui, ó Sobrou o pregado Aqui E já, ó Os... E aí E aí E aí Obrigado.